Fala galera! Percebo muito que as pessoas que praticam musculação por gostar de cuidar do corpo, da atividade física, acabam praticando outras atividades, futebol, artes marciais, enfim, outros esportes, mas não conseguem conciliar bem, ficam com muitas dúvidas. Então vamos resolver aqui pelo menos as principais. Antes de iniciar, eu quero dizer que como o canal é de musculação, nós vamos focar em musculação. Então a gente não vai conciliar essas duas atividades ou mais atividades pensando em ser um jogador de futebol profissional, um lutador profissional, não. A gente primeiro vai focar a musculação, o outro esporte que vai se adequar nesse principal nosso. Bom, vamos às dúvidas. Primeira dúvida que eu escuto muito pessoal falar. Posso treinar musculação e fazer outra atividade física no mesmo dia? A resposta é depende. Depende do quê? Depende de quantas horas você dorme, depende do seu objetivo, depende se as calorias da dieta estão adequadas. Então, se você adequar bem, mal não tem. Sabendo que eu posso fazer a musculação e outra atividade física no mesmo dia, qual eu faço primeiro? Sempre a musculação. Nosso foco, como eu disse, é a musculação. A gente quer melhorar a nossa capacidade no treino de musculação. O outro é um divertimento, alguma coisa extra que a gente vai agregar, que dá para agregar sem tirar resultados. Mas, primeiro a gente faz a musculação para aproveitar os níveis de energia máximo. Se possível, melhor ainda fazer a musculação em um horário e fazer a outra atividade física em outro horário, bem separado, mais intervalado que for possível. Leandro, eu faço a musculação e a atividade física em sequência. Tem jeito? Sim, tem jeito. Fazer uma refeição sólida pré-treino, aí mais ou menos duas horas antes do treino. Treinar a musculação, ingerir um shake de maltodextrina ou de estrose, carboidratos de rápida absorção. E, se possível, colocar BCAAs. BCAAs em quantidades adequadas. Não aquela quantidade que vem no rótulo marqueteira para conseguir vender o produto. Em torno de mais ou menos 10 gramas. Já parte para a atividade física em sequência. Não tem problema, porque a absorção desses nutrientes, desse carboidrato e dessa proteína hidrolisada, aminoácidos de forma livre, é muito rápida. Então, você pode já ingerir e mandar pau no treino, no segundo treino, na segunda atividade física. Terminando, outro shake desse. Leandro, eu não tenho condições financeiras de manter 20 gramas de BCAA, 30 gramas de BCAA. Não tem importância. Vai só na maltodextrina, mas tenta fazer esses shakes que fica legal. Se você fizer em horários separados, muito simples. Dois pré-treinos. Um para cada atividade física e dois pós-treinos de maltodextrina. Leandro, por que eu não vou usar o whey no pós-treino? Eu fiz um vídeo explicando do porquê não é necessário o whey no pós-treino. A maltodextrina nesse horário, o carboidrato nesse horário, é mais importante. O link está aqui na descrição do vídeo. No caso, se você vai fazer duas atividades físicas e seu objetivo é emagrecimento, que acontece bastante, cuidado com o excesso de maltodextrina. Afinal, é um carboidrato, é bem-vindo nesse horário, mas não deixe de ser uma caloria. Pode ser também uma boa opção, ao invés de usar a maltodextrina depois dessa segunda atividade física, você fazer a próxima refeição do dia apenas. Fica legal também. No caso, se você tem pouco tempo de descanso, se você dorme pouco, e o pouco é relativo, às vezes 6 horas para uma pessoa é o suficiente e para outra vai ser pouco. Mas, se você dorme pouco, se você se sente cansado durante o dia, com sono durante o dia, se você é um cara que deita na cama e nem piscou já está dormindo, é mais aconselhado você não tentar fazer as duas atividades físicas no mesmo dia, principalmente se forem várias vezes na semana. Nesse caso é melhor treinar ou musculação ou a sua atividade física. Mas, como a nossa prioridade é a composição corporal, o treino de musculação, sempre manter ele no mínimo 3 vezes por semana. E aí você tem 4 dias para fazer outras atividades físicas do seu agrado. Questão de alimentação, fora aquilo que eu já falei, para quem ganha peso, isso pode ser um problema. Por quê? O cara já tem dificuldade em ganhar peso e ele tinha que comer aquele tanto que ele já quase não está dando conta de comer aquele tanto. E aí ele adiciona uma atividade física extra. Se ele adiciona uma atividade física extra, ele tem que adicionar uma caloria para dentro extra, para repor e ele conseguir ganhar peso. E aí que vem o problema, o cara não consegue comer mais do que aquilo. Aí ele pode usar o suplemento. Aí o suplemento é bem-vindo. Ao invés do cara comer ali 400 gramas de batata e 100 gramas de frango, o que ele pode fazer? Ele pode trocar totalmente ou parcialmente essa refeição. Ele pode usar ali, por exemplo, 50 gramas de aveia, 50 gramas de maltodextrina e 30 gramas de proteína em pó com 80% de absorção. Por exemplo, a albumina. Ele vai ter equivalentemente o mesmo valor nutricional, só que o shake vai pesar muito menos. Vai ter uma digestão muito mais fácil, dando fome mais rápido. Leandro, eu aumento as proteínas e as gorduras da dieta? Não, isso não se aumenta. Você aumentou gasto de energia. Então você põe energia para dentro, carboidrato. Leandro, mas proteína tem energia, gordura tem energia. Concordo com você, você está certo. Mas a energia do carboidrato é muito mais fácil do corpo pegar, usar, enfim, para os devidos fins. Proteína, a gente não precisa mandar mais. Porque mais atividade física não quer dizer mais síntese proteica. Então para que você vai jogar proteína a mais? Se o seu corpo não vai absorver aquilo lá. Gordura, a gente joga ali aquele tanto, principalmente para estimular os hormônios. Mais do que aquilo ali, também não tem necessidade. Então você aumentou o nível de atividade física, você aumenta o carboidrato. A proteína e a gordura já deveriam estar na proporção certa. Geralmente o pessoal que fala que a atividade física extra vai atrapalhar os ganhos da musculação são dois tipos. O cara que já está muito grande, porque se o cara está muito grande e é grande de verdade, ele precisa se dedicar só para a musculação para ter resultados. Ou o cara que não sabe as coisas que eu estou falando nesse vídeo. Então o cara começa a adicionar atividades físicas, mas não dorme direito. Começa a adicionar atividades físicas e não mexe na dieta. Aí não tem como, aí vai dar errado mesmo. Então casando certinho a rotina e priorizando a musculação, você vai sim conseguir ter bons resultados, a menos que você já esteja em um nível de massa muscular muito grande. Suplementação obrigatória? Nenhuma. Vão ser todas opcionais se você não der conta de comer ou tudo o que precisa comer. Então você vai usar ali principalmente os suplementos de comida em pó, que seria o quê? Carboidratos e proteínas em pó, maltodextrina, dextrose, para quem gosta, eu sou totalmente contra por questão de preço, o oxinase, o whey protein, albumina, caseína, ou seja, coisas que funcionam e que vão facilitar a sua vida em questão de colocar nutrientes para dentro. Nenhum tipo de milagre, apenas facilidade. Cafeínas, pré-treinos, termogênicos, estimulantes, de forma geral, são bem-vindos. Por quê? Se você faz uma atividade física de manhã e uma de noite, provavelmente a de noite vai render um pouquinho menos, porque você não está com o seu nível de energia máxima, você já gastou um pouquinho. Então você pode usar algum tipo de pré-treino, algum estimulante, alguma coisinha para fazer render mais. Ou você usa na primeira, ou você usa na segunda. No caso, se você quer perder peso, quer emagrecer, usa nas duas. Você potencializa o gasto calórico nas duas atividades físicas. Excelente. Galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo tem o link da página do Facebook, da minha loja de camisetas e do canal de motivação. Beleza? Obrigadão, valeu e até a próxima.